Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e nesta videoaula aprenderemos a utilizar o terminal no Linux Ubuntu 12.10 Bom, o que é o terminal? A maioria dos sistemas operacionais, incluindo o Ubuntu, obviamente, tem dois tipos de interface de usuário. Uma é chamada de interface de usuário gráfica, que é a GUI, que é essa que vocês estão vendo aí na tela. Aqui tem o desktop, tem as janelas, os menus, as barras, o lançador aqui do lado, botões, etc. Você utiliza o mouse, clica para fazer as tarefas, etc. E o segundo tipo de interface, que é muito mais antiga, é a famosa interface de linha de comando, ou CLE, Command Line Interface. No Linux Ubuntu, a interface de linha de comando é chamada de terminal. Com o terminal, você pode controlar o Linux Ubuntu usando comandos que você digita através do teclado. Beleza? Bom, como é que eu faço para abrir o terminal? Vou abrir o terminal aqui usando um atalho de teclado. Ctrl Alt T. Então, você segura o Ctrl Alt T aí no seu computador. E o terminal abre. Então, é isso que vocês estão vendo aí na tela, com esse quadradinho piscando. Esse quadradinho chama-se cursor. Então, com o cursor piscando, é o terminal do Linux Ubuntu. Beleza? Bom, você deve estar se perguntando, para que eu vou usar isso aí? Bom, na maior parte das tarefas que você realiza no Ubuntu, você não precisa do terminal. Você pode utilizar os atalhos da interface gráfica, como vocês viram nas últimas 10 ou 15 aulas que a gente gravou. Porém, o terminal é muito poderoso. É uma ferramenta excelente, que pode ser usada para você executar muitas tarefas, e muitas delas que você não consegue realizar com a interface gráfica. Por exemplo, quando a interface gráfica para de funcionar, é só o terminal que você pode utilizar para tentar consertar o seu sistema. O terminal também é muito mais rápido, em muitos casos. Digitar um comando no terminal e executar esse comando é mais rápido do que encontrar o equivalente na interface gráfica. E se você quiser aprender um troubleshooting avançado do sistema, é legal aprender a utilizar a interface de linha de comando. E se você tem interesse em desenvolver softwares, sistemas para Linux, ou simplesmente ser um usuário avançado, bom, aí o conhecimento da linha de comando é essencial. Beleza? Bom, então nós abrimos o terminal. Eu utilizei um atalho, Ctrl-Alt-T, mas você também pode abrir o terminal clicando aqui no Dash, no painel inicial, e digitando Terminal. Vou dar um clique aqui para mostrar. Terminal. Comecei a digitar ter, já apareceu aqui, Terminal. Então esse item aqui vai abrir o terminal para você. Esse primeiro. Ele dá acesso a esse terminalzinho. Bom, você está percebendo que tem um texto aqui na tela, já que aparece no terminal. Esse aqui é o seu prompt. Por padrão, tem o seu nome de usuário, o nome do seu computador, que você configurou quando instalou a máquina. Esse arroba aqui é para dizer que esse usuário está logado nesse computador. Dois pontos. Aqui você tem um sinal de TIL, que indica que o diretório corrente, o diretório atual, que está aberto no terminal, o diretório home do usuário. E esse cifrão que indica que o usuário atual, no caso o Fábio, é um usuário comum do sistema. Se eu fosse o administrador do sistema, diretamente logado no terminal, apareceria um jogo da velha aqui, o famoso sustenido, no lugar desse cifrão. Beleza? Bom, vamos digitar um comandinho aqui só para a gente testar o terminal. Vou digitar o comando PWD. PWD significa Present Work and Directory, o diretório de trabalho corrente atual. Então, ele mostra, ele diz para você qual é o diretório que está aberto no terminal. Então, pressiona o Enter e ele diz que eu estou no diretório barra home, barra Fábio, que é o diretório padrão do meu usuário. Como se fossem meus documentos para o usuário Fábio. Não se preocupe com essa hierarquia, barra, home, barra, Fábio, etc. Porque na próxima videoaula a gente vai aprender tudo sobre o sistema de arquivos do Ubuntu, do Linux. Que é o mesmo sistema de arquivos que o Ubuntu utiliza. Beleza? Bom, o que mais que a gente pode fazer? Você percebeu que apareceu aí o resultado do meu comando PWD. Esse comando PWD é muito simples. Você digita o comandinho, aperta Enter e ele executa a ação. Muitos comandos possuem parâmetros. Então, você digita o comando e passa para o comando um parâmetro. O que é esse parâmetro? O parâmetro é o modificador do comando. Ele diz para o comando rodar em um contexto um pouquinho diferente. Então, o resultado do comando vai ser um pouquinho diferente. Por exemplo, o comando ls, list, ele mostra o conteúdo do diretório atual. Ele mostra nesse formato. Ele coloca todos os objetos, os itens do diretório em colunas. Agora, eu posso usar um parâmetro com o comando ls. Por exemplo, se eu digitar ls, der um espaço e colocar menos l, eu vou exibir o conteúdo do diretório também, porque é o comando ls, só que em um contexto diferente. Ele vai exibir dessa forma. Olha só, muito mais detalhado. Com a opção menos l, eu tenho muito mais informações sobre os itens. Como, por exemplo, as permissões, o proprietário, o grupo, data e hora, etc. Mas não se preocupe também com o comando em si, o ls, porque a gente vai estudá-lo em uma outra aula. Aqui, o nosso foco é saber usar o terminal. Legal? É um comandinho que você já pode aprender agora. É o comando clear. C-L-E-A-R. Clear. Limpar em inglês. Esse comando, ele limpa a tela do seu terminal. Vai ficar mais fácil para você trabalhar e mais organizado também. Beleza? Bom, o que mais eu posso fazer com esse terminal? Eu posso configurar o uso desse terminal personalizando. Se você mover o seu mouse aqui para cima, na barra superior do Ubuntu, veja que eu tenho alguns menus interessantes. Eu tenho, por exemplo, o menu arquivo. Clicando em arquivo, eu tenho a opção para abrir um novo terminal. Olha só. Pronto. Ele abriu outro terminal aqui. Ou seja, eu posso ter dois ou mais terminais rodando simultaneamente. Eu posso abrir uma aba. A aba. Duas abas aqui no meu terminal. Então, vamos supor que você está fazendo uma tarefa aqui no terminal. Essa tarefa vai demorar um tempo para finalizar. Por exemplo, você está atualizando o sistema. E eu preciso, naquele momento, digitar um outro comando para realizar outra tarefa. Eu abro uma outra aba. Venho para cá. E digito o comando. Então, aqui, por exemplo, eu poderia ter digitado um comando. Na outra aba, eu digito um outro comando qualquer. E você pode fechar as abas clicando no x. Legal? Você pode criar um perfil. Um perfil para aplicar as configurações. Geralmente, de exibição do terminal. E pode fechar a janela. Ou fechar a aba. E aqui tem os atalhos de teclado que você pode utilizar. Por exemplo, para abrir a aba, é o Shift e Ctrl T. Então, se eu der um Shift e Ctrl T aqui no teclado, aparece uma nova aba. Beleza? Muito bom. Em editar, você pode copiar e colar texto dentro do terminal. Pode selecionar todo o texto, se quiser. Pode copiar esse texto. E aí, que interessante, você pode mandar esse texto para um outro aplicativo. Por exemplo, eu vou abrir aqui o meu Writer. O meu processador de textos. E vou colar o texto aqui dentro. Então, cadê o texto? Está aqui. Está aí o texto que eu tenho aqui no meu terminal. Tá? Então, nesse texto, eu colei aqui. Ou seja, a saída dos comandos do terminal, eu também posso salvar em arquivo, se eu quiser. Beleza? Vou fechar aqui. O que mais? Ainda em editar, eu posso configurar os perfis. O perfil atual é o default. E você seleciona qual perfil vai ser usado quando iniciar o terminal. E aí, você pode editar esse perfil. Ao clicar em editar perfil, você tem um monte de configurações de exibição. Por exemplo, tamanho da fonte do terminal. Se o texto pode ficar em negrito, se vai ter barra de menu, se tem um somzinho, como você digita os comandos. Formato do cursor. Caracteres. Aqui em cima, o título do terminal. Cores. Você seleciona várias cores. Plano de fundo. Você vai usar uma cor sólida, transparente. Ou até uma imagem. Você pode personalizar o seu terminal usando uma imagem de fundo. Como é que funciona a barrinha de rolagem. Fica no lado direito, fica desabilitado, ou no lado esquerdo. E compatibilidade. O que as teclas Backspace e Tecla Delete vão gerar. Então, Backspace gera um carácter Del. E o Delete, uma sequência de escape. Você pode mudar esse comportamento aqui. Isso aqui já é um pouco mais avançado. Então, eu vou fechar aqui a edição do perfil. Fechar aqui também. Vamos voltar lá. Ainda em editar, você pode configurar os atalhos de teclado. Para cada uma dessas ações, tem um atalho de teclado específico. Então, por exemplo, para abrir uma nova aba, é o Shift e Ctrl T. Está aqui. Nova janela, Shift e Ctrl N. Então, você pode visualizar todos os atalhos que você tem aqui dentro. E pode habilitar a tecla de acesso, que é o Alt, para abrir o menu arquivo. E a tecla de atalho de menu, que é o F10, por padrão. Então, você tem a visualização de todos os atalhos aqui dentro. Fechar. Ainda em editar, você tem as preferências do perfil. Ficar de novo naquela janelinha de edição do perfil. É um atalho para editar o perfil. Depois, você tem aqui o menu Ver. Onde você pode configurar para ele mostrar uma barra de menu. Colocar o terminal em tela cheia. Ampliar, reduzir ou colocar o terminal em tamanho normal. Então, por exemplo, ampliar. Ele vai deixar o terminal maior, como você pode perceber. Vou ampliar mais um pouco. Ele vai ficando grandão. Se eu quiser ele no tamanho normal, eu clico no menu Ver, tamanho normal. E ele volta ao normal. Se eu quiser em tela cheia, F11. Ou clico aqui e pronto. O terminal fica em tela cheia. Legal, pessoal? Então, vamos subir um pouquinho ele aqui. Dou um F11. E ele volta ao tamanho normal. Então, são as opções do menu Ver. No menu Pesquisar, eu tenho localizar. Posso localizar itens dentro do terminal. Vamos supor que tenha um arquivo grande aberto e eu preciso localizar uma seção específica. Então, mando localizar. Por exemplo, eu quero localizar onde está imagens. Então, eu clico em localizar. Escrevo aqui. Imagens. Posso configurar para ele diferenciar maiúsculas com minúsculas. Apenas palavra completa. Trabalhar com expressões irregulares. Uma outra aula interessante para você assistir. Pesquisar para trás. E voltar ao início. Então, eu mando localizar. E olha só. Ele marcou aqui para mim no terminal onde está a palavra imagens. Ele marcou o fundo dela na cor azul. Então, localizou para mim a palavra. Se eu clicar de novo, ele localiza outras imagens. E assim por diante. Então, fechar. Finalmente, o menu Terminal. Permite que você defina um título para o terminal. O título padrão é esse. É o nome do usuário e o nome do computador. Se você quiser, você pode apagar isso e colocar um outro título. O título é o que aparece aqui em cima no terminal. Beleza? Codificação de caracteres. Geralmente, é o Unicode que você vai utilizar. Pode redefinir o terminal, redefinir e limpar. Aí ele volta ao normal e fica limpinho. Beleza? Finalmente, aqui você tem as configurações de tamanho do terminal. Tamanho em relação ao número de linhas e colunas de caracteres. O padrão é esse primeiro aqui, o 80 por 24. São 80 colunas de caracteres por 24 linhas. Mas se você quiser, você pode aumentar um pouquinho. Eu vou aumentar o número de linhas para 43. Olha lá, ficou grandão o terminal. Ou então, 132 por 24. Aí ele fica de comprido. Ou então, 132 por 43. Fica enorme, quase o tamanho da tela cheia. Aí você pode ir alterando o terminal para ficar do tamanho que você desejar. Legal? Vou tentar voltar ele aqui para o tamanho normal. Beleza? Terminal, 80 por 24. Ficou pequenininho. Tranquilo? Então, essa aí foi a nossa mini aula sobre o terminal do Linux Ubuntu. Como funciona o terminal, como você digita comandos no terminal, como você configura o terminal para ficar personalizado. Tá legal? E também para que serve o terminal. Para sair do terminal, você simplesmente dá o comando EXIT. Sair em inglês. Ou, se preferir, clique no X aqui em cima. Com o comando EXIT ali, fecha o terminal. E encerra a atividade da linha de comando. Beleza? Nas próximas videoaulas, nós vamos aprender como usar os comandos no terminal, que é o ponto alto do curso de Linux. Então, espero que você tenha gostado dessa videoaula. Aproveite para se inscrever no nosso canal. Acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br e curta a nossa página lá no Facebook, BOSON Treinamentos. Então, obrigado pessoal e até a próxima. Tchau, 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 tchau.